Bom dia a todos, bom dia, muito parabéns, senhora secretária, os demais vereadores, e para mim é um momento feliz, também, satisfeito, também, muito estar aqui. Não podia mexer, devido às chuvas, e a prefeitura naquele momento não podia mexer, por quê? Porque ainda estava na tutela do Estado, e a partir daquele momento a gente começou a correr atrás de um prefeito, juntamente com a nossa secretária, abrir os braços das ondas. É, tem aqui, são as pessoas maravilhadas. Tchau. 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 Só te abaixo. Tchau. Vai achando que eu não vou passar a cara. Vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Vem, Ângela. Ângela, passou. Ângela, machado. Tá pegando de frente aí a eleição, o Carlos Gomes. O Carlos Gomes. Mas derrubou lá. Ângela, Carvalho. Ângela, Maria, né? Ângela, Maria. Ô, Ângela, Carvalho. É, irmã. Aqui, foi uma reforma que ocorreu, é isso? É, foi uma reforma. Essa reforma para vocês? Foi uma reforma, graças a Deus e ao prefeito Fábio Gentil, com a intervenção do vereador Charles Gomes. Nós fomos contemplados com essa reforma, estamos felizes, porque o ambiente, o ambiente limpo, o ambiente reformado, o ambiente novo, ele nos faz com que a gente faça um trabalho melhor, mais gratificante, né? É um ambiente renovado. E eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração ao nosso prefeito Fábio Gentil, que muito se empenhou e com o feedback do Charles Gomes e da professora Anacélia, nós fomos contemplados e estamos muito felizes, gratificados e agradecemos a Deus por tudo isso. Maravilha. Nós vamos sempre ver os vereadores, vamos só a mãozinha aqui, a vereadora, assim vocês também podem colocar a mãozinha para puxar e é infinito desse elemento. Vamos lá com três, a gente puxa, viu, meu Deus? Um, dois, cinco, três. 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 Deixou os filhinhos pequenos para poder estar acompanhando e eu sei que muitos aqui deixaram os filhinhos pequenos em casa para estar aqui também, não é, gente? E a gente fica uma preocupação, né? Quem é mãe é assim mesmo. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores aqui presentes em nome da nossa vereadora Ângela Machado, em nome do nosso vereador de Rupal, em nome do Pernasco. Não tem nenhum tipo de injustiça, mas a todos vocês, parabéns. Ao pessoal que faz ali aquele lanche delicioso, parabéns. Aos vigilantes que estão aqui sempre na escola, parabéns. Parabéns à comunidade aqui do Rio Preto, que receberam a escola totalmente reformada. Eu me lembro para os seus amigos. Um dia que eu vi... O dia que a gente vai começar, vai começar a escola, vai começar a escola, a gente já, a gente vai ficar lá dentro e outra, a gente vai ficar aqui fora, então a gente ficou muito boa, trabalhando bem. Bom dia a todos e a todas. Eu estou assim emocionado, né? Eu estou hoje, nesse momento aqui, agradecendo. Eu estou hoje, nesse momento aqui, agradecendo. Vocês não me broughtam. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou hoje, no meu pasto. Eu estou hoje, assim que você vai. Eu estou hoje. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Você está com trouxe aqui? Eu vou ajudar as suas vidas. É assim que você vai? A gente tem mais vontade de forma mais coesa, via que a comunidade sentia a necessidade de ter uma alteração mais importante como essa. E de pronto, mostrei para a senhora as fotos, mostrei para o nosso secretário Gentil Neto e o prefeito Fábio Gentil, ao curijão imediatamente, toda a revitalização e a recuperação dessa escola. Eu queria que... A comunidade estiladora aí vai estar prestigiada por ter essa escola para vocês. Bom dia, gente. Chegando o nosso secretário de infraestrutura, Zé Gentil Neto. Alberto Silvio Moraes. Para vocês da comunidade aqui, representar a comunidade da escola. Para nós é muito importante, porque a gente está precisando, além de essa escola representar o futuro desses alunos, e com a parceria aí com o Mara Assumpção e o prefeito, secretário, que ajudou a gente aí com essa reforma maravilhosa aqui. E a tendência é só crescer. O que a gente quer mais é uma escola maior. Com certeza a gente vai chegar lá, que já é o começo, né? A gente já está satisfeito com isso. E agradecer. Agradecer em primeiro lugar a Deus e o prefeito, nosso vereador aí, Mara Assumpção, que sempre está ajudando a gente aqui, a comunidade. E é só isso que eu venho a dizer aí. Mara Assumpção, qual a importância dessa escola reformada aí? Antes ela existia aqui ou ela foi construída? Bom, eu não me lembro bem, né? Bom dia, primeiramente. Eu não me lembro bem, né? Mas, enfim, essa reforma a gente só tem a agradecer. Fico muito feliz, porque minha filha se sente melhor, né? Minha filha, as filhas das demais mães, né? Todo mundo super feliz, né? Só gratidão a todos. O seu nome de novo é? Luara, da Silva de Oliveira. Obrigado. Valeu. Em vez de produzir o conteúdo, eu estou comendo. É fratinho, é disso. Pode martigar. Eu sou aqui, professor. Tudo aqui. Ronaldo, Ronaldo, vai lá em cima. Não, não, não. Vai lá em cima, Ronaldo. Ronaldo, vai lá em cima. Vamos lá. Condições do que a gente. Então, vocês que são crianças, vocês que estão aqui para estudar. Em primeiro lugar, entendam que o professor na sala de aula é os pais de vocês em casa. Eles querem o melhor para vocês. E aprendam uma coisa. Só a educação vai salvar o futuro de vocês. Só a educação. Só a educação. A gente sempre aprende, eu faço questões, a gente sempre lê. Aonde eu chego, na curiosidade desse aprendizado. E eu tenho uma frase que a gente precisa guardar conosco. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Obrigado. E eu quero fazer, eu admito, seus vereadores. Vocês isolados, eu isolado. O nosso é pequeno. Mas nós juntos, nosso avô é imensurável, bem mais forte, bem mais grandioso. As ações se tornam mais valorosas. A mesma coisa, a professora, a secretária de educação, lá em Caxias, se torna maior. Desde a escola, com as crianças e com os pais, se torna bem maior ainda. Porque os pais precisam entender que não é nada só votar a professora para ministrar as aulas. É necessário que os pais participem da educação. O gentil veio, mandou os engenheiros fazerem o levantamento e autorizar imediatamente a reforma e a ampliação dessas escolas. E eu queria que agradeciem. Agradecer plenamente a Deus, agradecer a confiança da comunidade que acreditou que essa reforma sairia. E agradecer a todos os envolvidos nisso. Viva a educação, viva a Caxias. Para o pedido do Marvino, com os vereadores, transforma essa escola melhor, essa escola melhorada em estudos de qualidade. Esse é o pedido que a gente vai...